Eu fui num restaurante, eu tomei 15 garrafas dessa, 15. Já vem com a sua palhaçada outra vez. Não, eu tô falando eu, eu tomei 15 garrafinhas dessa. Você acredita que eu não fiquei bêbado? Se não tem ar, você queria ficar bêbado? Ué, é cerveja, não é? É cerveja, mas não tem álcool. Mas não vai fazer mal? Não, não faz nada. Nada? Não faz nada. É como se fosse uma água. É uma coisa. Água suja. Não, água suja não, porque isso aí não é água. É cerveja. É cerveja. É, é, é. Eu sei que, ó, eu bebi, 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 bebi e no fim senti nada. Tá uma delícia, eu tô gostando. Muito boa. Você tem que tomar dessa, viu? A sua cerveja é essa. Tá bom. Tá bom.